Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus, passando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Entenda só uma coisa, nós nunca vamos abrir mão da nossa vontade para abraçar a vontade de Deus e sair decepcionado. Pelo contrário, Deus é especialista em nos surpreender. A palavra do Senhor vai nos falar que um certo dia, Moisés teve que abrir mão do rebanho do seu sogro chamado Getro. Mas sabe o que Deus fez com ele? Deus colocou na frente de uma nação para que assim ele pudesse os direcionar. A palavra de Deus vai nos dizer que um certo dia, Davi abriu mão das ovelhas do seu pai que ele apacentava no deserto. Mas sabe o que Deus fez com ele? Deus colocou ele como um rei sentado no trono para governar a Israel. A palavra do Senhor também vai nos dizer que um certo dia, Gideão abriu mão daquele trigo que ele estava malhando lá no lagar. E sabe o que Deus fez? Deus usou a vida dele para libertar uma nação inteira que estava nas mãos do inimigo. O papai está dizendo para você, enquanto você renuncia a tua vontade, eu te surpreendo. E te surpreendo com coisa grande, te prepara. O sobrenatural de Deus está chegando aí, tem surpresa vindo para a tua vida por estes dias. Porque Deus vai honrar a tua fé. Se você crer, recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém!